Música Agora sim, tomando meu cafezinho, já com o computador aberto ali pra trabalhar. Celular de um lado, computador do outro. E é isso aí, vamos lá. Bom dia, pessoal. Vamos começar mais um vídeo por aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo de organização. Tenho que lavar o banheiro e arrumar aqui o meu quarto. Olha, tenho que trocar essa roupa de cama. O Guto tá em casa hoje, ele tá lá na sala, que ele tá numa reunião lá do trabalho. E ele vai levar o Spike pra tirar os pontos hoje. Então, por isso que ele ficou em casa. Então, deixa eu arrumar. Vou começar pelo banheiro. Deixa eu vir pra cá. Vou começar aqui pelo banheiro, que eu vou lavar esse box. E vou dar uma limpezinha aqui em cima. Não tem nada muito bagunçado, não. Só tá os produtos de limpeza aqui. Eu tenho que lavar aqui a pia, lavar o vaso e lavar o box. E tirar o pó, né? Então, vamos lá. Então, vou começar a prender no cabelo, porque eu não consigo fazer nada de cabelo solto, né? Então, vamos lá. Prende esse cabelo. Vou abrir aqui no espelho. Pega aqui na pregadeira. Por isso que vocês sempre me veem de cabelo preso, porque eu não consigo ficar de cabelo solto em casa, não. Ah, e deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem assistiu o último vídeo, viu que eu tava esperando chegar um produto pra limpar lá a varanda. Pra tirar aquelas manchas. O produto que eu falei é esse aqui, ó. Chegou hoje. Hoje não, chegou ontem à noite. Esse aqui, azulim. Ele é... Deixa eu botar meu óculos. Limpa cerâmicas, rejuntes e azulejos. É de lavanda, vem um litro. Ele é diluível em até 15 litros, gente. Até 15 litros. Então, eu gosto de jogar ele aqui nos rejuntes, que sai tudinho. Chega, se ferve quando joga. Então, ele é muito bom. E pra tirar as manchas lá da varanda também. Depois eu vou jogar um pouquinho lá, vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Vou começar tirando todas essas coisas aqui, ó. Tirar essas toalhas. Deixa eu pegar outra que tá aqui. E vou desocupar ali aquele nicho. Colocar tudo aqui mesmo, enquanto eu vou lavar ali. Desocupar aqui a bancada. Vou colocar aqui os produtos. Colocar tudo aqui. Cos eu vou viver a vida, right, like I could just die any minute. Vou colocar lá, down the side, PCH, country limit. Eu não need a guide, follow lights, take me where I want to visit. Are you alive? Or just breathing? Cos eu vou viver a vida, right, like I could just die any minute. Vou colocar lá, down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I want to visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night. Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry streetlights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything, then I feel like I want to do. I'm living high, like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night, if that's just what I got to do. Time's too short, to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cos I've been living life, right, like I could just die any minute. Don't pull a ride, down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I want to visit. Are you alive, or just breathing? Cos I've been living life, right, like I could just die any minute. Don't pull a ride, down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I want to visit. Are you alive, or just breathing? I'm in a race that everybody's chasing fast. They want to be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They want to be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights, and it's long fights. With yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? I'll do anything, that I feel like I wanna do. I'm living life, like I got nothing left to prove. No end in time, just always staying on the move. I'll go all night, if that's just what I got in time. Time is too short, to care about what you can't afford. Memories are in what you explore. So just don't be ignored. Go ask for more. Go ask for more. Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide for the lights, take me where I want to visit. Are you alive, or just breathing? Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide for the lights, take me where I want to visit. Are you alive, or just breathing? I've been living life right, like I've been living life right, like I've been living life right, like I've been living life right. Toda essa parte aqui de fora, porque lá na minha casa, de tanto fazerem isso, né, quando a faxineira fazer isso, a minha porta ficou toda estufada na parte de baixo, porque começa a entrar água, né, pegar água, e estufa tudo, estraga a porta. Então eu não jogo água, eu só jogo água aqui em volta do vaso e dou uma esfregadinha. E ali perto da porta eu passo só a vassoura, assim, só úmida. E depois eu passo um pano. Eu não jogo água em tudo, porque senão corre risco de estragar não só a porta, como respingar também nos armários e acabar estragando. Mas deixa eu mostrar pra vocês, ficou tudo limpinho agora. Tudo arrumadinho, tudo limpinho. Gente, esse meu banheiro aqui eu vou ter que mandar rejuntar todo de novo, porque, olha, tá vendo assim? Parece que tá meio sujo, mas não é. Tá sem rejunte, o rejunte nem tem rejunte nessa parte aqui. Então eu vou ter que raspar todas essas canaletazinhas ali e colocar rejunte. Aí eu vou comprar um rejunte daqueles que não sujam, porque esse aí é só Jesus. Aí é tudo limpinho, tudo arrumadinho. Tirei o pó de tudo, limpei tudo. E agora vamos organizar o quarto. Começar a arrumar aqui o quarto. Enquanto eu tava limpando o banheiro, o Guto veio aqui e arrumou a cama. Eu ia trocar a roupa de cama, mas vou trocar hoje não. Deixa pra trocar sexta-feira. Hoje é quarta, vou deixar pra trocar na sexta. Então eu vou só terminar de ajeitar aqui, que ele colocou os travesseiros de cabeça pra baixo, ó. Faltam as almofadas. Vou dar só uma ajeitadinha. Tirar o pó, varrer e passar um pano. Faltam as almofadas. Faltam as almofadas. Faltam as almofadas. Faltam as almofadas. Se inscreva. Agora que eu já terminei de limpar o quarto e o banheiro, vou mostrar pra vocês como que eu tiro a mancha aqui do chão. Vamos torcer pra sair, né? Sempre saiu. Se não sair agora, eu vou passar vergonha. Vou jogar um pouquinho nessa mancha aqui. Olha como ferve. Na hora que caiu em cima, como ferveu, olha lá. Agora vou dar só uma esfregadinha com a vassoura. Olha isso. Olha lá. Cadê a mancha? Sai na hora. Sai na hora. Olha isso. Vou abrir só um pouquinho aqui a mangueira pra mostrar pra vocês. Então, ó. Saiu tudinho. Gente, vocês viram? Agora eu vou colocar aqui embaixo do balanço. Tem que empurrar ele dali, né? Pra poder passar. Vocês estão vendo essa mancha aqui, né? Ela tá branca assim porque, como eu mostrei pra vocês, quando a gente molha ela, ela fica escurona. Vamos lá. Vamos jogar um pouquinho. Vamos ver se vai sair, né? Porque essa aqui tá bem escura. Então, aqui eu não esfreguei muito. Então, ainda tá uma marquinha, mas tá bem mais claro. O sol tá muito quente, não vou ficar com a marca da camiseta nas costas. Mas, aqui ó, saiu tudinho. Vou só jogar uma água aqui agora pra tirar essa espuma. Então, como eu falei pra vocês, a mancha daqui saiu todinha. Não ficou nenhuma mancha. A daqui ficou bem clarinha, saiu bastante coisa, mas eu ainda não esfreguei bem porque o sol tava muito quente. Agora até diminuiu um pouco, mas tava muito quente. E eu ainda tenho que lavar essa varanda de novo com aquele produto. Tô filmando sem mostrar minha cabeça. Então, eu ainda tenho que lavar aqui a varanda de novo, usando aquele produto que aí eu vou jogar nela toda, vou esfregar ela toda, que tá toda com as marcas aqui no canto, que é onde acumulava água, né? Aquela água amarela acumulava. Aqui também. Que é onde ela escorria, né? Dos vasos. Até o vaso tá sujo, ó. Então, aqui também tá meio amarelado. E aqui vocês viram que saiu tudo, né? A mancha que tava aqui também saiu. Tava aqui embaixo. Então, quando eu for lavar a varanda de novo, vou esperar um dia que o Guto estiver em casa pra ele me ajudar. Porque cansa, né, gente? Aja abraço. E aí a gente lava essa varanda aqui todinha, bota esses móveis tudo pra um canto, lava um lado, depois troca o lado dos móveis, lava o outro, fica mais fácil tendo alguém pra ajudar. Aí a gente lava tudo de novo e vai deixar tudo essa cerâmica aqui bem limpinha. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Compartilha e comenta bastante nesse vídeo que isso ajuda demais na divulgação. Me acompanhe lá no Instagram pra acompanhar tudo em tempo real. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!